eu vou me apresentar. Eu sou Fernanda Dias, eu sou atriz e pesquisadora e artista das danças negras, atualmente eu sou doutoranda em artes na UERJ e fui convidada hoje para fazer a mediação aqui dessa conversa entre a nossa convidada e vocês também que foram convidados a estar aqui hoje presente nessa manhã aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Caxambi, onde eu moro. Está um solzinho super bacana e esse sol que está fazendo lá fora está trazendo nesse momento para mim uma sensação um pouco de alívio diante desse momento caótico que a gente tem vivido. Então, para trazer um pouco de alívio desse sol que eu estou podendo desfrutar, eu vou somar isso começando o nosso encontro de hoje com uma poesia. Então, eu queria ler aqui uma poesia para vocês para poder brindar o início da nossa conversa hoje aqui. Vamos lá. Esse é o segundo livro escrito por uma pessoa que nasceu e cresceu numa casa sem livros, eu. Uma casa onde não se liam histórias para as crianças dormirem porque não havia livros nem leitores. eu cresci ouvindo causos, lendas, contos, tudo contado de memória, sem direito autoral. Eu fui muito bem educada por pessoas que não tiveram acesso à educação formal. Da família de onde eu vim, vitorioso era quem tinha conseguido sobreviver à escola aproveitando algo do pouco tempo passado por lá. Eu cresci entre pessoas que cresceram trabalhando, que não tiveram experiência da infância como um direito. Pessoas para quem Papai Noel era um branco que não gostava de pretos como a maioria dos outros brancos. Por injustiça social transformada em sorte, eu nasci numa casa sem televisão. Minha primeira infância foi cheia de árvores, frutas, animais e brinquedos inventados. Ver televisão era motivo de encontro e de motim entre as crianças que se aglomeravam na varanda que se aglomeravam na varanda da única vizinha abastada. Quando eu entrei para a escola, guardava o caderno protegido em saco plástico. Tinha medo que sujasse no chão de terra abatida da minha casa e a professora branca pensasse que eu não tinha cuidado. Apesar de ter estudado em escola pública, minha mãe procurava as localidades nos melhores bairros nas quais a comunidade ao redor tinha poder de pressão por ser composta por cidadãos de primeira classe. Como resultado, estudado estava sempre em turma de criança de classe média. As diferenças entre nós eram evidentes em todos os sentidos, menos do desempenho escolar. Eu percebi desde cedo que para ser considerada mais ou menos, eu teria que ser excepcional. Desde que aprendi a escrever, tomei gosto. Sempre escrevi muito. Apesar dos constantes rabiscos vermelhos das professoras sublinhando meu português insuficiente. Um dia, uma professora querida e inesquecível, que adorava minhas redações, me disse, para aprender a escrever é preciso ler livros, ler muitos livros. É assim que se aprende a escrever. Esse é um um dos trechos que eu adoro de um dos livros da nossa convidada de hoje, que eu tenho a honra e a felicidade de apresentar aqui para vocês, Bárbara Santos, que tem o privilégio também de eu ser, de ser minha amiga. Eu tenho o privilégio de ser amiga dela. Então, com vocês, Bárbara Santos, é com você. Oi, gente. Bom dia para vocês. Boa tarde para mim. Eu estou falando com vocês de Berlim. Para mim, são três horas da tarde. para vocês de dez da manhã, né? Então, bom dia. Então, muito obrigada pelo convite. E a ideia é que a gente... Não sei, uma aula. Eu não sou professora das aulas, mas a gente... Eu sou professora dos papos, né? A gente pode trocar aqui nesse momento. Então, esse trecho que a Fernanda leu... Muito obrigada pela leitura. Fernanda, eu gosto muito dessa apresentação. Acho que é uma apresentação que fala muito, né? Então, eu coloquei no meu segundo livro essa introdução, porque eu acho que ela é muito, quer dizer, explicita, né? Todo um contexto que não é só meu, né? É um contexto de toda a parte de uma população, né? Eu me lembro, quando eu lancei esse livro, que eu li esse trecho, várias pessoas na plateia depois vieram falar comigo, assim, identificadas, né? Não eram nem pessoas do teatro, pessoas da área da arte, mas queriam comprar o livro por causa desse texto. É muito bom esse negócio. Então, eu sou Bárbara Santos, eu sou atriz, né? Talvez alguns tenham visto aí, não sei se alguém assistiu A Vida Invisível, né? Eu fiz a Filomena nesse filme, A Vida Invisível, do Carinha e Nuz. E eu sou diretora teatral, eu sou dramaturga, sou poeta, sou autora e sou uma ativista, né? Uma feminista antirracista. E essa é a parte maior de quem eu sou, né? É parte da minha atuação. E eu sou também, assim, na linguagem acadêmica, alguma coisa entre pesquisadora, né? Eu diria que eu sou uma pesquisadora independente ou autônoma, não sei como é que se chama isso, mas eu sou uma pesquisadora que não estou na academia. Então, não faço, quer dizer, não uso a mesma linguagem, né? Mas tenho a mesma curiosidade, né? Estou no mundo sempre buscando entender o que está ao meu redor, né? Então, eu comecei... Eu fui professora do município do Rio de Janeiro muitos anos, né? Fui professora de sala de leitura, fui também de uma equipe multidisciplinar que pesquisava, na verdade, trabalhava com professores, né? A gente era na época do Saturnino Braga, o prefeito. Então, a gente tinha toda uma abordagem de maior participação da comunidade na escola, o que a gente chamava de comunidade escolar. E isso era o horror do horror para os nossos colegas professores, porque na época do Saturnino era a volta do Brizola, era a abertura política no Brasil, vejam só! Para quem vive no Brasil hoje, isso parece um conto de fada, né? A abertura da redemocratização, Darcy Ribeiro, essa gente de museu, né? Hoje em dia não está nem mais no museu, né? Mas, então... Bárbara! Fala! Desculpa, só um minuto. Queridos, eu gostaria de pedir a gentileza de vocês desligarem a câmera de vocês e aí, depois da fala da Bárbara, a gente liga as câmeras para poder fazer o bate-papo. Muito obrigada! Ah, estava tão bom ver o pessoal! Ai, meu Deus! Não, mas não tem problema, não tem problema! Fique à vontade! Eu vou destacar a sua figura, Bárbara, uma conferência com uma mulher negra, é preciso destaque! Ok! Muito obrigada! Muito obrigada! Então, como eu estava contando, então, nesse contexto, né? Eu trabalhava no município do Rio de Janeiro. Nesse contexto, a gente estava defendendo uma política pública, né? Que era a política pública do governo do Estado, né? Que era a política dos CIEPs, de democratização também da vida escolar. E a gente tinha que conversar com os nossos colegas sobre esses temas, né? E era um super desafio, porque a gente sabia que ninguém iria falar sobre isso, né? Tinha também uma rejeição. E aí um colega falou assim, poxa, vamos chamar o pessoal do Boal. É, vamos chamar o pessoal do Augusto Boal, né? E falar com eles, se eles não querem fazer uma peça. Porque eu vi, ele tinha visto no CIEP que eles apresentavam uma encenação teatral que era uma pergunta. E essa pergunta, eles faziam essa pergunta e o público começava um diálogo. Eles começavam um diálogo com o público a partir dessa pergunta teatral, que era uma encenação. E a gente ficou muito encantado. Eu não conhecia o Teatro Oprimido, não conhecia o Augusto Boal, não conhecia o Teatro Oprimido, até porque ele estava exilado, ele tinha acabado de voltar, né? Isso é 1990, Boal voltou ao Brasil em 86. Então, nossos colegas, a gente ligou lá para o pessoal do Boal e falou assim, Pô, a gente está precisando muito que alguém faça uma peça sobre esse tema. A gente explicou a situação. E aí eles disseram que não, que não era... Eles não faziam peças de encomenda, que, na verdade, a gente teria que fazer a nossa própria peça, porque a gente que entendia daquele tema, né? E nós ficamos meio boca aberta, mas era uma equipe muito legal, uma equipe multidisciplinar. E eu sou formada em sociologia, eu era socióloga da equipe, né? Tinha psicólogo, pedagogo, era realmente bem diversa. E nós topamos, fizemos um workshop com a galera do Boal, né? E até na época foi com o Lick Tully, com a Valéria. E a gente fez uma oficina e montou uma peça. E a nossa peça discutia o problema que a gente queria trazer, né? O problema que a gente queria trazer era a distância que a gente tinha da vida do nosso aluno. Então, na nossa peça, o nosso aluno era o aluno taxado como sem coordenação motora, que não se adaptava e não sei o quê. E ele era o aluno vermelho, né? Tinha nota vermelha em tudo. Só que esse aluno tinha acabado de ganhar o prêmio de tamborim de ouro, né? O melhor ritmista da escola de samba do bairro dele. Então, a nossa peça era um questionamento. Como é que o nosso aluno não tem coordenação motora? A escola avalia ele como uma pessoa que não tem condição de avançar. Mas, na vida real, ele trabalha na feira, ele faz conta, ele é o tamborim de ouro da escola de samba. Como é que pode essa contradição? O que acontece que a gente está tão longe dele? E nós fizemos esse teatro-fórum e isso mudou completamente a nossa relação com as nossas colegas. Eu falo colegas porque a maioria era mulher, né? Na educação ainda é assim, né? Nós somos maioria. E foi incrível porque a gente realmente, com toda uma rejeição à discussão, a gente teve um ambiente completamente diferente, um ambiente aberto ao diálogo. E nós começamos a fazer, nesse ano de 1990, 1991, usamos o teatro para fazer todos os diálogos no nosso mundo, todos os debates que a gente tinha que fazer na escola, né? Então, o Teatro do Oprimido entrou na minha vida imediatamente como uma revolução e também como um instrumento de trabalho. Na verdade, uma coisa superprática, alguma coisa que era útil, que tinha uma utilidade imediata, né? Além de ser divertido, além de também ter um lado de entretenimento, né? E daí que eu entrei e nunca mais saí. Então, a minha jornada é dentro do teatro, né? E dentro do Teatro do Oprimido eu avancei para o Teatro das Oprimidas. Então, onde é que está a minha pesquisa, né? O que é? O que me interessou desde o início? Me interessou muitas coisas no Teatro Oprimido. Eu entrei, como todo mundo que entra, muito encantada, muito seduzida, né? Uau, esse mundo tão democrático, onde as pessoas podem dialogar, onde existe horizontalidade, quem está na plateia. Eu via isso na plateia, né? O aluno, a professora, a diretora, todo mundo era público. E, como público, não havia hierarquia. Era um diálogo absolutamente fora da nossa imaginação, aquela possibilidade. Aquilo era quase um milagre, que a gente achava aquilo quase um milagre. Então, eu comecei trabalhando nessa área a perceber algumas diferenças interessantes, né? Por exemplo, no trabalho dentro do Teatro Oprimido, por exemplo, perceber que os lugares de prestígio, os lugares de coordenação, os lugares de comando, eles eram iguais a qualquer outro, né? Na maioria eram pessoas brancas, classe média, a maioria homem, né? A maioria com um nível de escolaridade superior, por exemplo, né? Todo mundo tinha ido à universidade. Então, eu sempre me via como maioria entre as pessoas oprimidas e sempre como minoria entre as pessoas que coordenavam, dirigiam esse trabalho. Então, essa era uma coisa que sempre me chamou a atenção. Também me chamou a atenção que, nesses lugares de prestígio, esse era um lugar masculino. Não era um lugar que tinha muitas mulheres. Quase não tinha mulheres nessas áreas, né? E me chamava a atenção muito essa coisa de ser a classe média a ser o facilitador do trabalho com as comunidades, né? Então, uma das coisas que eu sempre busquei, que eu comecei a pesquisar, era como fazer esse método ser alguma coisa acessível, né? Como fazer que uma teoria ou como fazer que conceitos teóricos pudessem ser concretos? Porque, na verdade, eles são, né? A gente vai falar, ah, o patriarcado. Mas o patriarcado a gente vive no dia a dia. Mas, claro que a gente lê no livro o conceito. Só que a experiência do patriarcado é no meu dia a dia. Eu saio de casa, vou ali fora e já dou de cara com o patriarcado. O patriarcado nem se disfarça, né? Eu também posso entender o sexismo também na minha vida cotidiana, né? Existe um conceito que é muito bom eu compreender, mas também eu posso compreender através da minha experiência. Então, eu comecei a me interessar muito por essa teoria, que é a teoria da práxis, né? Ou seja, por exemplo, eu sempre me lembro de uma vez que eu estava na Guiné-Bissau. em Bissau, assim, a gente estava dando uma formação embaixo de uma árvore maravilhosa que elas têm lá, aquelas mangueiras sensacionais. E a gente estava discutindo lá como é que é, os temas que a gente vai tratar, como é que não é. E, de repente, veio uma discussão sobre uma história de violência doméstica, violência machista, né? E aí a gente começou a tratar daquilo, conversar sobre aquilo. E um colega, um componente do grupo, disse essa maravilha. Ele disse assim, ah, mas também a mulher tem que ver o que ela fez. E aí as outras colegas lá falaram assim, como assim o que ela fez? Quer dizer que a mulher é para ser empregada? E aí eu me lembro desse dia, que eu nunca mais esqueço, que eu tinha um flip chart, e aí eu comecei a fazer uns desenhos para a gente falar, mas como é que é isso, gente? Quem é que manda? Quem é que não manda? Quem é que obedece? Quem tem voz? Quem não tem voz? E a gente começou a discutir o patriarcado, a gente começou a discutir o sexismo, o machismo da sociedade, o lugar da mulher, né? Então, eu sempre me interessei muito por essa forma de fazer um conceito acessível, né? Então, por exemplo, no meu trabalho eu desenvolvo muito desenhos, né? Eu sempre tento fazer concreto, algum esquema, né? Que as pessoas possam visualizar o que a gente está conversando, o que a gente está pensando. Então, essa foi uma área de muita pesquisa da minha parte, né? E, claro, com meus colegas no Centro Teatro Unido especialmente, da pesquisa de fazer uma metodologia teatral que não tinha um lastro didático, que não tinha um método de ensino, né? Fazer essa metodologia teatral ter o passo a passo, né? Fazer com que as pessoas pudessem aprender a lidar com isso, né? E me interessei muito também pelo avanço estético. Porque, por exemplo, quando você fala do teatro, e a gente fala assim, ah, mas o teatro do oprimido propõe um diálogo horizontal. É verdade, propõe esse diálogo horizontal. Só que a minha experiência como facilitadora, eu comecei a trabalhar muito com grupos comunitários, grupos de favela, né? Muitos grupos de jovens. E eu me deparava com essa questão muito forte, que, claro, a gente fazia os diálogos, sempre tentava fazer da forma mais interessante possível. Mas, na hora do fórum, o que acontecia? Muitas vezes o grupo vinha para mim e falava assim, Bárbara, o fórum é quando eu apresento uma cena e pergunto à plateia, mas o que você pensou sobre isso? Como é que a gente muda isso aqui? Então, alguém da plateia entra na cena, né? A gente repete a cena e a pessoa improvisa o que seria esse desdobramento. E aí a gente começou a pensar, qual é o problema disso? O problema é que a galera dizia para mim assim, olha, esse fórum não faz sentido nunca que a polícia ia aceitar esse argumento. Então, eu perguntava para eles, mas por que você aceitou então? Ah, porque o cara falava, 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 eu não sabia mais o que dizer. Então, eu comecei a perceber que essa horizontalidade não era tão horizontal assim. Mas eu demorei a perceber por quê. E era muito simples, né? Porque o grupo no palco tinha ali 300 palavras como o seu uso cotidiano, né? Vamos dizer que, sei lá, 500 palavras que usa como o dia a dia. E na plateia, muitas vezes, muitas vezes a gente tinha plateia de classe média. Então, o nosso encontro para o diálogo era um encontro de um diálogo onde alguém está na plateia com 300 palavras, está no palco com 300 palavras e vai dialogar com a plateia com 5 mil palavras, né? Então, evidentemente que esse diálogo tem um vácuo aí, tem uma diferença, né? Ele não pode ser horizontal, né? Porque quando tudo fica baseado só na palavra, na argumentação, é muito evidente que quem está habituado a argumentar vai levar, né? Quem está habituado a usar as palavras e várias palavras, maneiras diferentes, vai levar, né? Então, eu comecei daí a fazer uma pesquisa estética de tentar fazer como é que a gente utiliza as outras linguagens com a mesma importância da palavra. Eu não comecei a fazer isso sozinha, né? Quer dizer, o próprio Boal e a equipe do CTO, a gente começou muito a evoluir na questão da estética, o que a gente chama da estética do oprimido, né? Quer dizer, tentar buscar como é que o oprimido e a oprimida, e os oprimidos e oprimidas descobrem a sua estética, a sua forma de expressão, como é que a gente faz com que as pessoas não utilizem apenas a estética do opressor, que é aquela estética com a qual ele tem acesso, né? Imagina se a pessoa da comunidade, o que ela vê de representação do real é a novela da TV, a percepção dela de uma estética de representação do real está muito influenciada ou está baseada completamente na estética do opressor, né? Vamos combinar que na televisão a estética equivale à estética dominante, né? Da ideologia dominante. Então, nós começamos a buscar essas outras formas de utilizar as demais linguagens. Que linguagens são essas? Por exemplo, vocês estão me vendo falar aqui, eu não consigo falar com a mão parada, né? Quer dizer, isso aqui é uma linguagem, né? Então, a gente, quando está usando o nosso corpo, é linguagem. Quer dizer, isso aqui é movimento, isso aqui é ritmo, né? Isso aqui é corpo e movimento, é imagem. É imagem, é movimento, é ritmo. Então, a gente começou a pensar, como é que a gente também inclui essas outras linguagens com a mesma importância que tem a palavra, né? Então, é tipo, poxa, esse corpo... Se a gente vai ver um espetáculo de dança, por exemplo, os dançarinos não ficam lá explicando para a gente como é a dança deles, né? A gente absorve a dança, a gente aproveita aquele espetáculo, e a gente entende com a nossa percepção, né? A gente vai lá e percebe. Ah, eles estão... Eu percebi isso do que eles fizeram, né? Então, muito inspirado nessas outras linguagens, a gente começou a trabalhar, e quer dizer, uma grande parte da minha pesquisa estética é isso, é tentar desenvolver a potência da expressão, né? É potencializar as diversas formas de expressão. Então, tem a palavra, é uma forma de expressão, mas tem o corpo, o corpo é uma linguagem, né? A palavra, se eu falo a palavra assim, eu te amo, ou se eu falo, eu te amo, ou se eu falo, te amo, né? É o mesmo eu te amo, só que o corpo muda o sentido do que eu estou dizendo, né? Então, a gente começou a explorar isso também. Se o corpo muda o sentido, o corpo fala. E como é que o corpo pode falar? E eu comecei também a explorar como é que o corpo pode falar sem a palavra, né? O corpo fala a coisa sem a palavra, não é necessariamente, exclusivamente com a palavra, né? Então, aí, quando a gente tinha esse grupo no palco, quando a gente tem esse grupo que está no palco, que está usando o ritmo, que está usando o movimento, que está usando imagem, né? E essas todas linguagens também incluem a palavra, o espectador, quando está convidado a ouvir ao palco, ele não está convidado só a usar a palavra. Então, aí, a gente começou a fazer uma outra relação de poder. A gente também começou a fazer uma outra relação da própria compreensão de horizontalidade, né? A gente tentou diminuir um pouco esse vácuo que a gente sentia quando a gente estava baseado apenas na palavra. Por que eu digo isso? É evidente que quando a gente... Mesmo a um grupo de comunidade que faz uma peça teatro, claro que eles podem decorar um texto. Aí eles vão ter as palavras lá e o público vai ficar calado ouvindo. Mas no teatro oprimido não é assim. Mesmo a gente decorando o texto na hora do fórum, a gente improvisa. Então, a gente tem que ter outras... A gente tem que ter um arsenal. Não basta aquilo que a gente falou no palco. A gente tem que ter um arsenal de argumentos. E esse arsenal a gente desenvolveu com o corpo, com o movimento, com a estética. E eu comecei especificamente... Um dos colegas de vocês aí, que também estuda na UERJ, que é o Cachalote Matos, também é um dos meus companheiros nessa pesquisa, que é a pesquisa sobre a imagem. Como é que a gente potencializa a imagem de uma maneira que ela seja uma linguagem realmente potente? Entende? Que ela seja um texto, sem as palavras. Então, o que a gente fez é tentar criar imagens potentes que sejam capazes de comunicar uma narrativa. Então, desenvolvi várias narrativas que não são baseadas na palavra. E no meu trabalho, que eu desenvolvi mais aqui na Alemanha, que é baseado no som e ritmo, eu comecei a me perguntar muito bem, se a imagem é uma linguagem, ela pode gerar uma narrativa, será que a sonoridade, será que o ritmo também pode gerar um conteúdo? Óbvio que sim. Se não fosse assim, a gente não ouvia música instrumental e entendia que aquilo é uma narrativa. Só que como é que a gente faz alguma coisa que não é? A gente não é músico, a gente não tem os instrumentos, a gente não vai fazer uma música instrumental. Então, a gente começou a pesquisar, também baseado lá na Estética do Oprimido, que começou lá com Boal no Centro de Oprimido, nós aprofundamos muito a nossa pesquisa e a nossa pesquisa tinha essa pergunta. O som pode gerar um conteúdo? O som, a gente cria um som? A gente é capaz de gerar um conteúdo? Criar uma peça a partir de um impulso sonoro? Só que o nosso impulso sonoro, como eu já disse, não é do instrumento musical, o nosso impulso sonoro é do lixo. Então, o lixo é um... Por muitos motivos a gente usa o lixo. Primeiro que a gente é uma sociedade que está se acabando no lixo, no desperdício, no acúmulo. E a gente vai, sei lá, como é que a gente vai acabar? A gente já está comendo peixe com plástico, essas pequenas partículas de plástico já estão sendo encontradas em algumas espécies de peixe, que dependendo de onde eles nadam, eles já estão... Então, a gente já está comendo o plástico que a gente mesmo produziu. Então, a gente considera o lixo alguma coisa muito importante e também alguma coisa acessível. Então, o lixo é uma matéria-prima que a gente usa, também pesquisando que sonoridades tem esse lixo, além de analisar que lixo é esse, que lixo é esse que a gente produz. Então, essa é uma pesquisa que eu fiz durante uma década, especialmente com um companheiro, um músico aqui de Berlim, que é o Till Bauman. E nós fizemos, entre a América Latina e Europa, e também na Índia, fizemos vários workshops, que é isso. A galera vai, encontra o lixo, o lixo limpo, encontra o lixo da sua área e a gente começa a pesquisar a sonoridade daquele lixo. E, usando essa sonoridade, a gente começa a criar imagens a partir dessa sonoridade, porque a sonoridade também é fruto da nossa experiência social. A gente não tem uma outra origem que não seja da nossa experiência social, é dali que vem o conteúdo. Então, nessa última década, trabalhei muito nessa expressão e de criar espetáculos onde a palavra não está presente de maneira nenhuma. E não é que sou contra a palavra, porque amo as palavras, tanto é que escrevo livros, escrevo poemas, amo as palavras. Mas acredito também na importância das outras linguagens. Por exemplo, fiz um trabalho em Bogotá e vocês sabem que na Colômbia eles têm essa história de guerra civil, também toda uma dificuldade, e eles têm o que chamam de refugiados internos. São as próprias pessoas que foram desplaçadas, as pessoas que perderam suas terras e começam a ser refugiados na cidade. E os temas, quando a gente trabalhou lá em 2013, ainda era bem difícil falar desses temas abertamente. E, como a gente não usava a palavra, a gente pôde fazer espetáculos em praça pública, porque a gente usava toda a sonoridade, todo o ritmo para a gente expressar. Então, também é uma grande vantagem usar essas outras linguagens. E seguindo a... Só para fechar aí e abrir para as perguntas de vocês, seguindo nessa direção, outra pergunta também que faz parte desse meu processo de pesquisa era essa pergunta que estava lá atrás, que eu falei para vocês, de perceber que no mundo do teatro oprimido, também nos lugares de prestígio, estavam os homens de classe média, os heteronormativos, os bem-educados, na educação formal, né? E aí a pergunta era, poxa, e esses homens eram os que dirigiam também os grupos que falavam sobre as opressões enfrentadas pelas mulheres. E nessas expressões e nessas encenações, as mulheres apareciam sempre como idiotas, né? Como pessoas que estão vitimizadas, né? E que, na verdade, são culpabilizadas pela opressão que enfrentam. Então, nós nos perguntamos, será que se nós, mulheres, fôssemos as facilitadoras, as diretoras, nós conseguiríamos dar uma outra abordagem para essa questão? Será que nós conseguiríamos incluir o contexto social e não parecer que a violência que uma pessoa enfrenta é alguma coisa individual? Ou que o racismo que uma pessoa enfrenta é alguma coisa individual? Mas como trazer isso para o palco? Como colocar a sociedade, a influência, a mão do cara que está agredindo, né? Colocar as mãos sociais atrás dessa mão, né? Tem uma mão que dá na cara da mulher. Mas quais são as múltiplas mãos atrás dessa mão que apoiam esse tapa, né? Ele não está dando na cara dela sozinho. Ele está apoiado. Ele foi educado para dar na cara dela. Ele foi educado para acreditar que ela é inferior. Ela também foi educada para acreditar que é inferior. Como é que a gente traz essa socialização para o palco? E para de fazer peça de teatro baseada no comportamento individual, né? Quer dizer, claro que eu não estou falando contra a subjetividade. Eu estou falando que para a gente era difícil a individualização do problema. A subjetividade é fundamental, né? Saber como cada um sente o problema, cada um vivencia o problema. Individualismo não tem nada a ver com subjetividade. Subjetividade está tudo ok, né? Mas uma perspectiva individualista, ela tende à culpabilização, né? Então, também outra parte da nossa investigação foi começar a ver assim, ó, então tá. Então, vamos buscar que referências são essas, referências feministas, referências antimachistas, para a gente poder fazer uma encenação que a protagonista não está culpabilizada, ela não é responsável pela opressão, né? Ela é parte de um sistema, mas ela não é a pessoa que é culpada pelo que acontece com ela, né? Quer dizer, tem várias coisas que determinam aquele acontecimento, e aquele acontecimento não está determinado apenas pela vontade individual. Ah, ela escolheu mal o parceiro, né? Quer dizer, a coisa é individualizada. Então, esse processo levou a gente a criar, a desenvolver o teatro das oprimidas, que é um processo que, por um lado, além de politizar muitas companheiras, qualificou muitas companheiras como facilitadoras, né? Como pessoas que estavam na frente, na coordenação de grupos, ou seja, que ocuparam espaços de poder e de prestígio, né? E também isso acarretou uma influência na própria comunidade internacional do teatro oprimido, que era realmente uma comunidade masculino-branca, heteronormativa, e também causou a mudança na maneira de representar o problema. Nós avançamos de uma perspectiva que a gente considera individualista para uma perspectiva contextual, né? Então, a maneira também de abordar o problema e nos levou a várias outras mudanças. Por exemplo, a mudança mesmo na hora de fazer o fórum, né? Porque a gente queria que a plateia não entrasse para substituir a gente apenas. Por quê? Porque, por exemplo, eu comecei a criar grupos só de mulheres. Então, onde é que os homens iam entrar? Como é que os homens vão substituir uma mulher? Vão fingir que é mulher? Ou grupos só de negros e negras? Como é que o branco vai entrar? Vai substituir a negra? Vai substituir o negro? É artificial. Então, nós começamos a criar o conceito de intervenção coletiva. Então, a gente pedia para que a plateia pensasse estrategicamente. Olha, a maior parte dos problemas que a gente trabalha aqui são problemas estruturais. O patriarcado, o machismo, o sexismo, não é uma coisa de uma pessoa, é um problema estrutural. O racismo é uma questão estrutural que envolve a nossa vida, em todas as dimensões. Então, não dá para querer resolver esse problema com a intervenção individual de um super-herói ou de uma super-heroína. Então, a gente também quis dizer que o machismo não é problema das mulheres, o sexismo não é um problema das mulheres, assim como o racismo não é problema dos negros e das negras. É um problema da sociedade. Então, a pergunta para a plateia passou a ser se você reconhece esse problema e se você reconhece que esse é um problema social, qual é a sua parte nesse problema? Porque se você é parte dessa sociedade, você é parte desse problema. Significa que a gente te convida para você ser parte da solução desse problema. e não é ser parte da solução, se é ser parte não é para ser sozinho. Então, como é que a gente se articula como plateia? Então, esse foi todo um processo de pesquisa também, que aí é muito dentro da práxis, tentando criar essa forma de intervenção, que começou muito caótica, na verdade. As primeiras vezes que fiz era um caos danado, com todo mundo entrando no palco. E depois a gente foi desenvolvendo com esse processo da plateia, conversar, pensar, se estruturar e também dizer se você é uma mulher branca, você não vai substituir a mulher negra no palco. Não faz sentido. Só que você, como mulher branca, tem muito a fazer em relação ao racismo. O que você tem a fazer em relação ao racismo? Qual é a sua contribuição para superar esse negócio? Ah, você é um homem. Você não vai entrar no palco e substituir a atriz. E agora vai dizer, ah, se eu fosse mulher. Você não é mulher. Então, mas você, como homem, o que você pode fazer contra essa masculinidade tóxica? Como é que você pode lutar contra... Para a gente superar o machismo, esse atraso, essa coisa violenta? Então, a gente começou a perguntar ao público para entrar em cena desde o seu lugar social e da sua condição social também. Porque, se você é um branco de classe média, você vai querer agora substituir o nosso ator, o nosso ator negro, levando uma dura da polícia, e você vai querer conversar com o policial? Não vale. Querendo ser no lugar do negro. É evidente que você, branco, conversando com a polícia é completamente diferente do que o negro que está lá levando a dura da polícia. Então, aí a gente pergunta como é que você pode, como cidadão, você está vendo lá que a polícia está dando aquela dura, o que você faz? Qual é a sua intervenção? Qual é o seu papel? Será que você pode usar o seu privilégio de branco para fazer uma intervenção, para usar esse privilégio em favor da justiça, em favor do equilíbrio de forças ali? Então, acho que é isso. Em geral, essas são as coisas que têm me interessado. Essas coisas eu registrei nos meus livros. Eu tenho aqui o primeiro livro, que agora está contra a luz, Teatro do Oprimido, Raízes e Asas, uma Teoria da Praxis. Eu escrevi esse livro em 2016. E esse livro, na verdade, toda a ideia desse livro é que as pessoas que estão nos grupos tenham acesso aos conceitos, mas tenham acesso aos conceitos nesse modo que eu falei, que o conhecimento não fique na mão de poucos e esses poucos privilegiados ganhando mais privilégios tendo esse conhecimento. Como é que a gente faz com quem está com a mão na massa não esteja só reproduzindo, mas esteja compreendendo o que está fazendo. Tenho muito orgulho de dizer que esse livro aqui já foi, por companheiras minhas, traduzido para espanhol, foi traduzido para italiano também, a gente lançou em Bolônia, e os companheiros da Universidade de UCLA, que é em Los Angeles, publicaram a versão em inglês. Essas pesquisas estéticas estão nesse livro, Percursos Estéticos, que tem esse trecho que a Fernanda leu no início, nesse livro que a gente tentou fazer também de uma forma muito estética. Não sei se vocês conseguem ver que é uma peça bem precária, é uma peça precária. E o meu último livro é esse lançado aqui, que é o Teatro das Oprimidas, que fala um pouco desses avanços metodológicos e também do avanço político, porque a gente criou uma rede, essa rede é uma rede internacional do Teatro das Oprimidas, com grupos compostos por mulheres, pessoas que se veem mulheres, se entendem mulheres, ou se são identificadas pela sociedade como mulheres. E esse livro também foi agora lançado, o ano passado foi lançado em plena pandemia na Argentina, em Buenos Aires, em espanhol. Eu acho que para uma introdução, Fernanda, está bom, talvez as pessoas tenham perguntas, e aí eu posso focar mais no interesse da galera. Não sei se você tem aí pergunta. Sim. Muito obrigada, Bárbara, por essa maravilhosa introdução que você fez, e acho que as perguntas daqui a pouco vão começar a chegar aqui. E aí eu já queria iniciar essa sequência de perguntas fazendo um comentário, que quando você fala dessas ações, eu fiquei pensando aqui que essas ações que provocam, essas ações que estão pautadas nas dinâmicas, nos processos que você vem construindo, né? Então, essas ações, elas provocam a reflexão e lançam a pergunta para o outro sobre os temas que você bem falou aqui, o sexismo, o machismo, o racismo. Então, eu fico pensando que essa ação de jogar para o outro a pergunta para que... Jogar para o outro a reflexão e a pergunta é um dos temas principais, é um dos focos principais do seu trabalho, porque você dá a possibilidade ou a não possibilidade, caso ele não tenha, de poder contribuir do lugar da pessoa com o tema que está sendo ali proposto. Queria saber... Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que essa é a estratégia prioritária no trabalho que você vem construindo. A gente chama isso no Teatro Oprimido de atitude maieutica, né? A gente diz que uma atitude maieutica é assim... A gente tem um problema e a gente não quer ser... A gente não quer ser didático no sentido de que a gente vai tomar um lugar de professor para te ensinar uma coisa, né? O que a gente quer propor é uma provocação de uma reflexão coletiva, né? Então, você tem que entender desde o seu lugar. Você tem que se dar conta desde o seu lugar e você tem que decidir desde o seu lugar aonde você pode atuar. Então, a pergunta que a gente faz no palco é uma pergunta que a gente se faz também, né? É uma pergunta que é uma pergunta legítima para a gente. A gente, por exemplo, como negros e negras, no Grupo Cor do Brasil ou no coletivo Madalena Anastácia, a gente realmente não sabe como superar o racismo. A gente faz a pergunta sincera. A gente não sabe mesmo, né? A gente vivencia isso, a nossa luta cotidiana é avançar para superar o racismo, mas a gente não sabe. Então, essa é uma pergunta legítima que a gente se faz. E essa pergunta legítima a gente encena no palco para a plateia, né? Então, o que a gente quer é provocar a reflexão da plateia. A gente não quer guiar a reflexão da plateia, né? Então, quando você vai numa perspectiva maiêutica, você vai provocando a plateia questionando o que está aparecendo, né? Mesmo, às vezes, uma intervenção que alguém vem, alguém faz alguma coisa, sei lá, um homem fala com a polícia e dá aquela impressão de que, se for bem educado, se for bem gentil, não aconteceria isso, né? Então, ele fala desde o lugar de branco. Então, a gente questiona. Ah, mas isso acontece, por exemplo, com o menino da favela? Porque o menino da favela está levando porrada sem abrir a boca. Ele nem tem a chance de ser gentil. Ele nem tem a chance de falar educado. Ele já vai levar uma porrada. Eu vi outro dia no Instagram um vídeo dos policiais chegando numa festa de gente classe alta, uma festa ilegal, né? Porque agora não pode ter festa. E chegando numa festa de branco em São Paulo, e o policial, com licença, por favor, apaguem o som, não sei o que lá. Entrando de uma maneira que eu considero normal. Deveria ser assim, né? Deveria ser o certo. Mas não é. Isso é privilégio. Porque, na favela, as pessoas botaram dois vídeos, né? Esse botou um chegando para finalizar um baile na favela. Ninguém estava falando nada. Porrada, cacetete, entende? Então, já... Ele nem tinha chance de mostrar que era uma pessoa educada, né? Nem tem essa chance. Então, quando uma pessoa branca entra, a gente não vai dizer ah, você está errado ou você está certo. A gente vai questionar. E esse questionamento é útil para a reflexão de todos nós que estivermos ali, né? Ok. Não adianta você querer me dizer o que eu devo fazer como mulher negra. Porque você não é mulher negra, entende? Então, não adianta. É melhor que você venha como homem branco lidar com o racismo ou com o sexismo, né? Ou como mulher branca enfrentar o racismo do que querer me substituir. Então, essa atitude reflexiva também a gente está buscando mais e mais que ela seja coletiva, né? Que a gente pense assim, não se resolve o problema coletivo individualmente, né? Claro que eu, a partir de um processo coletivo, posso saber lidar melhor com os meus problemas individuais. É verdade, né? Também é verdade. Agora, esses problemas estruturais precisam mais do que atitudes heróicas, né? Então, a gente precisa de toda uma reflexão. E uma reflexão ativa. Não é reflexão que alguém está ensinando alguém, né? Uma reflexão ativa significa que todos nós estamos aprendendo juntos. Estamos trocando com o nosso saber, né? Porque todo mundo tem algum saber de alguma coisa, né? Então, é esse intercâmbio que a gente propõe. Ok. Obrigada, Bárbara. Bom, amigos e amigas aqui presentes, agora vocês podem ligar as suas câmeras, colocar aí as suas faces para aparecer e fazer aí para a Bárbara a pergunta que vocês gostariam, né? Então, a gente está agora com esse espaço aberto aqui para vocês perguntarem, né? E aí ela poder responder aos questionamentos colocados por vocês. O Júnior se inscreveu para Júnior Coruja. Então, Júnior, se quiser perguntar. Ah, ok. Eu estou vendo aqui. Júnior, fica à vontade. Ó, primeiro, um abraço nessa mesa de conversa tão importante mesmo. Deixo amorosamente aqui um certo protesto, porque eu achava que devia ter mais de nós aqui, da UERJ, enfim. Mas, sem dúvida alguma, a quantidade de pessoas aqui não faz jus à qualidade da conversa que a gente acabou de ouvir, dessa apresentação maravilhosa. Meu abraço aí ao Cachalote, ao Alexandre, também à querida Mariana e a você, óbvio, Fernanda. Estava escutando com muito carinho a Aline agora, né? Toda essa fala da Bárbara, né? E aí me chamou muito a atenção o final, exatamente, que me parece ser uma das chaves, assim, né? Essa questão de que um problema coletivo não vai ser combatido por super-heróis ou super-heroínas, né? Aliás, é uma coisa que tá muito assim, né? Essas séries todas, esses filmes, eles estão no imaginário das pessoas e podem, talvez, induzir a um etos equivocado, às vezes, de achar que uma pessoa individualmente vai resolver os problemas do mundo, né? E, sobretudo, né, Bárbara, quando se para pra enfrentar o problema, né? Você tenta enfrentar de uma maneira prática, né? E você também tenta enfrentar... Qual seja o problema? O machismo, o racismo, né? A homofobia, enfim. Se tentar enfrentar de uma maneira reflexiva, né? Porque, se você não fizer isso dessa forma, talvez, a chance de estar reproduzindo um comportamento de rebanho, né? Que, de certa maneira, tenha nos trazido até essa conjuntura horrorosa que nós vivemos aí após 2.500 anos de patriarcado, né? Talvez acabe ela sendo continuada, né? Eu, ontem, por exemplo, entrei em contato com uma amiga, né? Uma amiga nova. Quando eu estava casado ainda, em 2016, ela me viu no Facebook e me fez uns questionamentos, umas provocações no privado sobre como era a minha posição, né? Enquanto homem que tentava ser desconstruído, né? E aí falei para ela, ó, homem preto também, não retinto. Levei um tempo para me entender, né? Meu processo de autoentendimento, né? De autoprodução, talvez, enquanto homem preto, foi uma coisa que levou aí 34 anos, né? Precisei de uma namorada preta e de uma liderança em Brasília que me fizeram chegar a essa conclusão na época. E pensando, assim, com muito carinho, né? Sobre quais são, realmente, as práticas e as reflexões que a gente possa ter para não reproduzir essa opressão ou essas opções. São várias, né? Elas estão embrincadas, né? É mais ou menos isso que eu queria falar. Não, super legal. Eu acho que, começando por essa coisa do que é individualismo e o que é abordagem contextual, né? Eu acho muito importante. Eu, por exemplo, sou uma super defensora do teatro oprimido, mas sou uma crítica também a essa maneira de abordar que o indivíduo, que se analisa muito mais o comportamento do indivíduo do que o problema, né? Isso é um problema sério, na verdade, né? Porque, quando você individualiza, por exemplo, a gente fala da violência doméstica, por exemplo. Por que as mulheres são culpabilizadas? Porque se acha que ela está vivendo aquela violência porque ela escolheu o homem errado. Assim que ela divorciar e pegar outro homem, resolveu o problema. A gente não consegue entender que se trata de um problema estrutural. não é uma questão dela individual, né? É uma questão dessa sociedade que a educou para encontrar o príncipe encantado e que o educou para encontrar uma propriedade. Entende? Quer dizer, não é que vai justificar a violência que ele faz, mas é para entender. Então, é muito importante a reflexão. Por que o fórum tem que ter a reflexão que a gente chama de processo de assese? O processo de assese é esse caminho que a gente faz do micro ao macro, né? A gente tenta, de cada atitude que se tomou, alguém veio em cena e fez alguma coisa, a gente tenta levar aquilo para entender aquilo dentro do contexto social. Porque, se não, qual é o problema disso? O problema é quando você analisa sem a reflexão, né? Sem analisar, você fica na aparência do problema. Você não alcança a essência do problema. Você não entende o problema. Então, não dá para resolver um problema que você nem entendeu, né? Quer dizer, é preciso entender o problema para imaginar quais seriam as possibilidades de resolvê-lo. Você não vai resolver um problema sem entendê-lo, né? Então, por exemplo, esse aí é o exemplo que você deu e que eu estou falando do super-herói, né? Vamos pegar o Lula como exemplo. No primeiro governo Lula, as pessoas tinham uma coisa com o Lula quase como um salvador da pátria, né? Então, depois, várias de nós que estávamos no movimento social quase que disseram, pô, agora o Lula está lá, então já foi, né? Quer dizer, também a gente nos nossos espaços de luta também teve uma perspectiva de olhar para um super-herói. Não tem super-herói. Alguém é governo, não é Estado, né? Toda a estrutura do Estado não muda porque tem alguém no governo. Você não muda as elites, não muda... Eu sempre falava isso, pô, o Lula acabou com a fome, não acabou com a Globo, né? Putz, a Globo é tão mais poderosa, né? Saiu do mapa da fome, o Brasil, a Globo está lá, entrou para o mapa da fome de novo, o Globo está lá e vai ficar, né? Quer dizer, então, é muito interessante pensar nisso, esse poder que tem, né? Então, acho que o que a gente tenta fazer é buscar essa reflexão. E eu acho que é muito importante que o conhecimento seja acessível porque senão a gente fica igual papagaio de pirata repetindo fake news, fake news, fake news, dentro de uma bolha, achando que todo mundo entende o que é fake news. Entende? Então, outro dia eu ouvi o Emicida, que eu amo de paixão, e ele falou assim, pô, gente, por que a gente não usa a palavra mentira? Por que de repente todo mundo usa fake news e ninguém usa mentira? Mentira é uma palavra que todo mundo entende. Fake news, não. Ou quando a gente começa a falar de fascismo, como se todo mundo entendesse que merda é fascismo. Entende? Um monte de gente não sabe o que é fascismo. Fascismo, racismo... Entendeu? Tem gente que não sabe o que é fascismo. Ou a gente fala de ditadura. Ditadura é uma abstração para um monte de gente. Jovem, inclusive, porque a gente não estuda essa merda. A gente só estuda isso quando vai para a universidade, né? A gente não tem esse conhecimento. Então, também, acho que tornar a linguagem acessível, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, é fundamental, porque é uma guerra. O Boal costumava dizer que a Terceira Guerra Mundial é estética, né? É uma guerra de narrativa. E a gente está vendo o que é. A gente está aí perdido. Não consegue nem falar com as pessoas da nossa família. A gente ficou aí... Começou a eleição e a gente só mandou a merda. Foi só deletando. Não consigo falar. Não consigo falar com a minha prima. Não sei o que falar para ela. Entende? O que eu vou falar para ela? Entende? Não tem mais palavras. As palavras acabaram. Meu arsenal acabou. Então, é muito importante. É muito interessante pensar como a direita, inclusive, nos rouba as palavras. Nos rouba os conceitos. Aqui na Alemanha, por exemplo, os neonazis são impressionantes. Eu fiz uma peça só analisando essa coisa da linguagem. Como é que eles pegam todos os símbolos. Até Gandhi eles pegam. Entende? Transforma em nacionalismo. É impressionante. Então, é uma guerra de narrativa. É uma guerra estética. Então, exige a reflexão. Só que é uma reflexão que as pessoas possam entender. Porque se a gente ficar refletindo dentro da bolha e não ter a habilidade de falar com a pessoa da padaria ou falar com a pessoa do pão do ônibus, aí complicou. A gente chega nesse lugar que o Brasil chegou. É um lugar que a gente fica olhando. A gente vai sair por aonde? Qual vai ser a porta de escape disso? Agora, também achei legal o que você falou. Pô, demorei a entender que eu, como homem, negro, não retinto... Essa coisa da identidade que é tão importante porque é a subjetividade. Como é que a subjetividade não é separada da sociedade, nem da socialização? Quando a gente... Que às vezes a gente se confunde um pouco quando vai falar das políticas identitárias, como se fosse uma coisa fora, como se fosse uma coisa menor. Ela é muito fundamental. É muito fundamental para a minha motivação de lutar. Eu preciso saber quem eu sou. Eu também... Quanto tempo uma pessoa precisa descobrir que o feminismo não é uma coisa contra os homens? Ao contrário, é a favor dos homens. Quando os homens entenderem que o feminismo é a favor de todas as pessoas, vai ser uma maravilha. Mas a gente demora muito. Então, é muito importante não perder tempo. Porque demora, não é fácil descobrir quem é. Obrigada, Bárbara. Obrigada. Cristina, você está inscrita agora para fazer a sua pergunta. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia, Bárbara. Estou muito feliz de ter encontrado vocês nesse espaço, nesse mundo pandêmico. Eu me chamo Cristina Ribas e eu fiz, para me situar um pouquinho, eu fiz mestrado na UERJ há muito tempo atrás. Defendi em 2008. E também ajudei a organizar o primeiro seminário de artes da UERJ. Então, ficou assim, que legal que esses seminários continuam. Porque, ainda com todas as dificuldades, a insistência é o que... Acho que o que honra a vida, né? A perseverança da vida. Então, fico muito emocionada de estar aqui escutando a Bárbara. De repente, eu falo dez segundos como é que eu cheguei no Teatro do Oprimido. Porque escutar a Bárbara é uma... É revisitar o que me aconteceu e entender o que é, né? Me situar nesse corpo de mulher branca. Agora, com um doutorado, né? Entendendo e assumindo a minha posição, minha situacionalidade também opressora, oprimida e opressora. Eu comecei a fazer Teatro do Oprimido quando morava fora do Brasil, quando morava na Inglaterra, fazer doutorado com Bolsa da Capes. E eu te conheci, Bárbara, muito rápido, um dia num almoço, lá no Rio de Janeiro, na casa do Ronald. O Ronald Duarte. Mas faz uns três ou quatro anos, não sei. Enfim, e quando eu tava fora do Brasil, óbvio, foi o momento de me olhar, né? Eu migrante num país em que uma mulher que é branca não era reconhecida como brasileira, mas também não era branca como os brancos daquele lugar. E nesse lugar de um privilégio que era também um desassossego, né? Até hoje não existe, agora muito menos. Não existem cotas pra bolsas no exterior. E isso me dava um desassossego muito grande. Foi a primeira vez que eu tive bolsa na vida. Eu fiz mestrado sem bolsa. Eu fazia iniciação científica, eu tive bolsa. Então, era todo um desassossego, assim. E eu lá em Londres, então, de repente, por uma total urgência e necessidade, fui fazer uma oficina que duas pessoas do Lester Oveu estavam oferecendo. E todo mundo me perguntava, você conhece a Bárbara Santos? Você conhece a Bárbara Santos? Você tem que conhecer a Bárbara Santos? Ela tá ali perto, em Berlim. Espera, vamos conhecer, então, quem é a Bárbara Santos. Enfim, fico muito honrada, depois de anos, finalmente, fui conhecer a Bárbara Santos. E tô lendo, a Bárbara tem um dos livros, a Bárbara e o meu companheiro tem outro, aquele da Capa Laranja. Então, fui fazendo Teatro do Oprimido, que eu fui me situando, né? Nesse corpo, né? Podendo entender que espaços eu posso ativar, né? E espaços, e a pergunta que eu quero fazer tem muito a ver com isso também, assim, depois dessa longa introdução. Há uns anos atrás, eu fiz algumas oficinas, fui arriscando, e aí tem essa coisa do Teatro Oprimido maravilhosa, né? Da partilha dessas ferramentas, né? Do tipo, vai lá, bota o corpo na jogada e vamos ver o que que sai, né? Então, muito pela necessidade de urgência, e eu como uma pessoa que vem das artes e nunca trabalhei exatamente com performance, mas tava precisando poder encontrar ferramentas que trabalhassem a produção poética junto da discursividade, da análise política também, né? E eu acho que o Teatro Oprimido tem muito isso, né? Trazendo mais uma coisa que foi aparecendo, e isso tem a ver com a pergunta que eu quero fazer, que é como cuidar desse desassossego, né? Como é que a gente cuida do desassossego quando ele aparece? Porque ele aparece no momento que uma oficina acontece, que é mais o formato com que eu participei, que eu trabalhei, que eu propus, são encontros, né? Então, você tem encontros, você pode ter encontros de duas, três horas, você pode ter um encontro que dura uma semana, eu cheguei a trabalhar uma vez um encontro que durou uma semana, pode ter encontros que duram um outro processo durante cinco semanas, então isso gera intimidades diferentes, isso gera efeitos de um encontro para o outro, e aí tem... E aspectos transformativos da prática, eu acho que vão aumentando à medida que os encontros são possíveis, né? E que a gente pode retomar o que aconteceu do encontro para o outro e tudo mais. E aí tem o que eu fui descobrindo no meio do processo, que é o método do Arco-íris do Desejo, que eu nunca estudei, e aí então essa é um pouco a chegada que eu tenho tentado trabalhar um pouco e aprender, mas ainda sentindo uma certa solidão, eu acho, nessa prática, porque eu preciso encontrar mais espaços de troca com vocês, né? Com o pessoal do Teatro do Primeiro, e claro, na pandemia, isso tem ficado um pouco mais difícil também. e aí então eu queria conversar um pouco, perguntar um pouco para a Bárbara, como é que você sente essa questão do aspecto transformativo, do subjetivo junto do político, e que bonito que é pensar isso junto da poética e da estética, porque é um trabalho que surge nessa articulação de um corpo que inventa de uma realidade que se vê, que inventa na diferença com o outro. Então, vou contar rapidinho, eu dei uma oficina de nove dias em Montevidéu, apareceram dez mulheres, a minha oficina não era para ser para mulheres, era para trabalhar vocabulário político, que é um conceito que eu tenho trabalhado de pensar a política do teatro como uma maneira de trabalhar um pouco essa pesquisa, como você está falando, né Bárbara, como é que a gente pode trabalhar, afinal de contas, o que a gente entende de cada conceito, né? E como que a gente, na verdade, tem outros tantos que a gente pode partilhar, né? Sem esses massivos que estão aí, né? Então, nesse trabalho com essas mulheres, que vieram mulheres, vieram todas de fenótipo branco, foi muito forte entender que aquilo que parecia um grupo homogêneo, vai, 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 vai do trabalho, de repente você começa a ver a diferença dentro da diferença, dentro da diferença. Então, assim, ah, somos todas brancas, o patriarcado nos oprime a todas nós. Ah, mas aí vai levantar mal, diz, só um pouquinho. E isso, isso vindo a partir das cenas de improvisação, né? Então, ali surgiu muito essa, eu acho que esse olhar, que é um trabalho muito bonito do Diato Oprimido, que é conseguir abrir na improvisação e no encontro com o corpo do outro, com a realidade, com o repertório do outro, aquilo que eu não sei que está em mim, aquilo que muda em mim também, e aquilo que também me desassossega. E aí, então, eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Talvez, não sei se a palavra é acolhida. Qual seria essa estratégia de acolhida? Qual seria essa... de acolher esse desassossego? Como é que a gente... Eu sei que tem uma coisa que eu nunca estudei muito, que é a trans... Transubstanciação? Não sei se é isso ou se é outra palavra, mas a maneira... Como é que a gente transforma uma sensação em outra coisa? Como é que a gente, né? Sai do corpo e vai para o desenho? Como é que os elementos que surgem em termos emocionais, ali na análise política, no confronto, no encontro... Como é que isso... Como é que a gente pode, talvez numa continuidade ainda estética, que é o espaço, eu acho, do acontecimento disso, trabalhar essa espécie de acolhida, que não é uma acolhida para dizer ah, está tudo bem, está aqui, está tudo bem, você vai ficar... Você vai ficar bem, não é isso? Eu acho que é... Enfim, como a gente acolhe, claro, aquilo que é desconforto, mas como que a gente nutre também. Acho que já entendi. Eu vou sugerir, Bárbara, que a próxima pessoa a fazer a pergunta é o Isaac. Então, para poder fazer esse bloco, vou sugerir que o Isaac também faça a sua pergunta, e aí você responde e depois vamos ver se o tempo é cabível para mais alguma. Por favor, Isaac. Bom, primeiro, bom dia. Quero registrar a alegria dessa conferência. É muito interessante. Primeiro, Bárbara, a gente trabalhou junto rapidamente, e lembro de um dia de almoço das filmagens com o Carim, da Vida Invisível, foi muito bacana. A minha pergunta vem em seguida de algumas iluminações que essa experiência de trabalhar com as técnicas, algumas técnicas do Boal em sala de aula como artista docente, me deixam muito mobilizado. Eu, nas últimas semanas, tenho trabalhado com os meus alunos da licenciatura e tenho visto o quanto eles ficam fascinados mesmo com essa possibilidade da intervenção através de cada um que lida com o teatro do oprimido. e de algo que o Boal já fala no início das teorizações de vocês, da nossa dupla condição de opressor e oprimido no dia a dia. Então, isso é uma coisa que faz a gente entrar num estado de reflexão profunda. Bom, a minha pergunta, antes da minha pergunta, eu queria também destacar a questão de, eu anotei aqui, de como que isso que você falou é interessante, de como tornar palpável para as pessoas, às vezes o homem da padaria, às vezes familiares, conceitos tão abstratos. Isso é uma coisa que, na experiência da sala de aula também, é sempre um desafio para nós. como ser claro, como ser direto, e principalmente em momentos como esse que a gente está vivendo agora. Você citou o termo fake news, como que às vezes a gente precisa encarar, assumir essa tarefa de falar mais diretamente, falar de uma maneira mais simples, para se fazer entender e disseminar o conhecimento. Mas a minha pergunta, ela exatamente é o que você observa enquanto consequências mais concretas no seu trabalho de artista, a partir e ao longo da experiência com o Teatro do Oprimido? Você começou a sua fala aqui dizendo da sua experiência pregressa ao Teatro do Oprimido como professora e de como aquilo te transformou. e você como artista, como você percebe que essa convivência com essas ideias, a sua contribuição também com o desenvolvimento do Teatro do Oprimido, como que isso afeta você como artista? Como que você vê você como artista hoje? Obrigado. Obrigada, Isaac e Cristina. Lembro sim do almoço lá. Bom clima, né? Aquela gravação. Saudade desse negócio de estar num set assim. Gente! Aquele monte de gente, né? A gente agora encontra as pessoas e já fica com medo da distanciazinha. Bom, acho que tem várias coisas para falar. Então, vou começar pelas coisas que a Cristina falou. Eu acho que essa coisa que a gente falou da subjetividade, né? De se dar conta. Eu, por exemplo, quando encontro brasileiros, especialmente de classe média branca que vem para a Alemanha, e a pessoa vem aqui e quando ela chega aqui ela entra em estado de choque. Porque quando ela chega aqui ela é latina. Ela não é branca. Então, tem o white of color. Porque esse conceito a gente não tem no Brasil. No Brasil, a pessoa, mesmo o negro de pele clara, já não é negro, né? Já é branco, né? A gente já... O pessoal quer conseguir algum... Todo mundo é branco. Assim, você pergunta... Às vezes, mesmo na minha família, tem pessoas que falam que são brancas. Outro dia eu tive uma conversa com meu sobrinho e falei assim, você é branco, tia? Claro que é melhor ser branco. Aí eu falei assim, ah, interessante. Tentando manter a maieutica, né? Quer dizer, então, o que você está dizendo? Que eu, a sua avó, o seu pai, quer dizer que a gente vale menos que o branco? Ai, tia, você me complicou. Assim você me complica. Porque quando você traz para você, né? Mas, então, aqui tem esse conceito do white of color. Não tem essa coisa só white, né? Porque, por exemplo, uma pessoa turca aqui não é white, não é branco, né? Os latinos não são brancos. Então, tem toda uma coisa. Então, essa moça trabalhou aqui com a gente, entrou até no nosso grupo de teatro, a gente tem um grupo de mulheres aqui, e ela estava muito chocada, porque ela era uma pessoa de Londrina, branca, para o Brasil, superbranca. E ela nunca tinha enfrentado a humilhação de ser menos, né? E ela estava completa, estava pirando, realmente, estava pirando. E ela vinha conversar comigo. Eu falei assim, eu não queria sacanear nada disso, né? Mas é tão engraçado a gente que nasceu enfrentando o preconceito, a discriminação, o racismo, né? Tanto faz se estou no Brasil, se estou na Alemanha, se estou nos Estados Unidos, eu vou sempre enfrentar o racismo. Eu fui num congresso lá no Canadá que as pessoas falaram assim, não, latinidades, não sei o quê, as latinas, a arte latina. Eu falei assim, olha, para mim esse negócio de latinidade é a maior diferença, porque o Brasil é superracista, o Chile é superracista, o Peru é superracista, todo lugar que eu vou é superracista, né? A minha própria cidade é superracista, então não faz diferença onde eu estou, né? Mas, para ela, fazia muita diferença estar aqui. Para ela estar aqui, ela perdia um privilégio imediatamente, né? E ela falava um bom alemão, não é que falava mau alemão não, mas já se notava o sotaque, né? E eu vou falar isso por quê? Porque tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Quem sou eu? Quem sou eu no mundo, né? Quem sou eu em qual lugar? Qual é a minha capacidade, a percepção do lugar que eu ocupo no mundo, né? E qual é a minha responsabilidade desse lugar que eu ocupo no mundo. Então, a gente fez um festival... Na nossa rede, é como a Cristina falou, a gente abre a rede de mulheres, abre uma oficina, a maioria vai ser branca. Por quê? Porque, óbvio, é uma questão de privilégio. E são as pessoas que estão na universidade, são as pessoas que têm tempo, são as pessoas que podem ter o privilégio de fazer uma oficina de teatro, né? Vai ser assim. Então, a gente, por exemplo, na nossa rede, a gente diz não. Não vai ser só branca. A gente tem que fazer política para ter mulher negra, para ter mulher de povos originários. Se não tiver política, não vai ter. Vai ter só mulher branca. Por esses motivos. Porque o mundo está organizado assim, não é culpa daquela pessoa individual. Não é ela que é responsável. Ela está vindo porque ela tem tempo, né? Porque tem vaga e ela pode ir. Só que a gente que está organizando, a gente sempre tem que pensar. Se a gente deixar como é, se a gente não fizer alguma coisa, vai ser como é. E como é, é errado. Entende? Como é, naturalmente, como é, é errado. Não é justo. É injusto. É agressivo. É violento. Não dá para aceitar nada como é. Porque tudo como é é violento. Entende? Então, a gente tem que criar sempre uma política. Então, não é assim. Não tem nenhuma neutralidade nessa merda. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente faz os nossos encontros da rede, uma coisa que para mim é muito fundamental, a nossa rede é uma rede de mulheres, mas mulher nesse sentido bem ampliado, né? Sem ligar à questão biológica ou à questão do sexo que a pessoa tem. Mas, quando a gente faz esses encontros, eu sempre faço questão de dizer que nós não somos iguais. O fato de a gente ter pontos comuns na nossa luta não nos faz iguais. Nós temos diferença de classe. Então, nós temos mulheres trabalhadoras que são precárias. E, para elas, o mundo é totalmente diferente da mulher que está empregada. As duas são mulheres. Entende? A mulher que está no cárcere, ela é mãe também. Só que ser mãe prisioneira é completamente diferente de ser mãe livre, né? Encontrar seus filhos sempre. Então, as duas são mulheres. Mas, entendeu? Para a mulher preta e a mulher branca, o mundo é completamente diferente. A mulher preta de pele mais clara, a mulher preta retinta também não é igual. Agora, se a mulher retinta for classe média, a mulher de pele clara for pobre, paupérrima, também... Entende? Então, essa complexidade tem que estar incluída, né? E eu me lembro que a gente teve uma questão no encontro do nosso festival, que até a Fernanda estava, que foi lá em Porto Madre, e teve muitas questões de racismo entre nós, as feministas, que queremos lutar contra o machismo. Mas, quando apareceu o grupo que estava com o que eu levei, o grupo do Rio, aquele monte de black power, todo mundo chegava para mim e falava que grupo lindo, Bárbara! Que lindas! Eu falei assim, como assim, linda? Não entendi. Não, elas são tão assim... Como assim? Entende? O que eu fiz com esse desassossego? A gente problematizou. A gente não deixou passar. A gente não deixou passar o lindinha como se ela fosse um cachorro pudo. Entende? Não tinha nenhuma cachorrinha pudo para ser admirada. Porque tinha um cabelo assim, a outra tinha um cabelo assado. Entende? Então, a gente problematizou. Agora, problematiza é sem dor? Não. Não é sem dor. Entende? Quando a pessoa descobre que é racista, é foda. Dói. Dói para a pessoa também. E a gente teve, lá nesse encontro, muitas mulheres caindo a ficha. O nome disso, amor, é racismo. Quando você quer tocar o cabelo de uma mulher preta para ver se é fofo, eu não sei o quê, isso é racismo. O nome disso é racismo. A gente tem que nomear. A gente não pode deixar sem nomear. Isso dói? Dói. Aí a mulher branca chora porque ela está sofrendo. Ela está sofrendo real. Só que a gente, além de tudo, tem que dizer para ela, amor, o seu sofrimento não pode ser mais importante do sofrimento da pessoa que está sofrendo racismo. Entendeu? Isso não diminui o seu sofrimento. Seu sofrimento é legítimo porque é foda descobrir que é racista. Não é fácil, não. Mas o seu sofrimento não é prioritário diante do sofrimento de alguém que está sofrendo o racismo. Entende? É a mesma coisa o machismo. A gente vai ver, quando o homem se dá conta que ele tem uma masculinidade tóxica, quando ele para com aquela bobagem de querer ficar se justificando, que os homens ainda... Pelo menos lá, as mulheres não se davam conta, choravam, pediam desculpas. Entendeu? Agora, o homem ainda é mais foda, porque aí demora 100 anos até se dar. não é que eu, não é que não sei o quê, é que... Mas é doloroso. Mas a dor não pode ser o centro. Entende? A dor é parte de um processo. Se a gente para na dor e fica ali assim, coitadinha, meu Deus, não sei o quê. Se a gente estetiza a nossa dor... Para isso tem a arte, a gente vai estetizar, a gente vai transformar aquilo em obra de arte, a gente vai transformar aquilo, a gente vai problematizar aquilo, a gente vai criar em cima daquilo. Aquilo não vai ficar ali parado como uma coisa fedendo, apodrecendo. A gente vai transformar aquilo em algo. E é isso que trabalha o desassossego, usando essa palavra. O que trabalha é o movimento que a gente faz para superar isso. É o movimento que a gente está fazendo para reinventar o nosso lugar. Entende? É o movimento, mesmo quando a gente está falando assim, é uma merda. No processo, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho com mulheres e o tema que sempre é, abuso sexual. é impossível você falar desse tema sem dor. Entende? Agora, quando você sai da ilha e você descobre que todas as mulheres na sala passaram por algum abuso sexual, que você não é a única, que esse não é a sua culpa, que não foi você que provocou, que todo mundo vive algum tipo de... É impossível não ter tido, entende? Que foi assediada, que foi abusada, que teve relações abusivas. Aquela dor ali, quando você deixa de ser ilha, ela passa por um processo de alívio. Entende? Porque é um processo de coletivizar, de você perceber que você não é culpada. E isso, para uma mulher, é muita coisa. É muita coisa alguém descobrir que o que aconteceu com ela não é a consequência da burrice dela, da imbecilidade dela, da falta de força. É muito fundamental. Então, acho que, por exemplo, no meu trabalho, o que tento dizer para as pessoas e trabalhar para as pessoas é que chorar e rir é parte do mesmo processo. É que a nossa sociedade tem uma mania de ver o riso como uma coisa positiva e o choro como uma coisa negativa. Mas, para a gente que está fazendo teatro, a gente está vendo isso como expressão de alguma coisa que a gente está sentindo. Enquanto expressão é parte. Entende? Tem que ser... Não é naturalizado, mas tem que ser aceito como uma coisa que faz parte. Não é extra. Uma pessoa chorar não é coisa extra. A gente não tem que superdramatizar o que já é dramático, eu diria assim. Entende? Então, o que tento fazer no meu trabalho é exatamente... Aqui na Europa tem muito esse conceito de safe space. Será que a gente vai fazer um espaço seguro? Será que o teatro... Como é que a gente cria um safe space? Eu, por exemplo, sempre digo. Eu não acredito nisso. Não existe safe space quando tem ser humano na sala. É perigo, perigo, perigo. Entende? Não tem. Impossível criar safe space com gente. Não sei com cachorro e com gato, mas com gente é muito difícil. Qual é a estratégia? É criar o espaço de confiança. É confidence o conceito. Esse espaço de confiança é um espaço... A responsabilidade é coletiva também. Nós precisamos fazer o acordo que a gente está criando um espaço de confiança. Esse espaço... Eu não posso criar um safe space porque eu sou a facilitadora. Nós, todos juntos, podemos criar esse espaço de confiança, em que a gente confia que a gente pode se expressar, que a gente pode contar uma história, que essa história não vai ser ridicularizada. Isso tudo tem que se fazer um processo. Então, só para resumir, acho que a dor é parte do processo, mas ela não deve ser o centro de nenhum processo artístico. Porque, senão, você corre o risco de cair numa coisa de psicologizar o que a gente não pode dar conta. A gente não está fazendo psicologia, a gente está fazendo teatro. A gente está fazendo processo... Claro que é sempre terapêutico. É impossível. Qualquer vez que você está fazendo teatro, pintando, sei lá, fotografando, é muito terapêutico. É alguma coisa que move a sua subjetividade. Claro que é. Mas não é terapia. Terapia você precisa de um profissional que é outro, que é o terapeuta, que estudou outra coisa, que estudou outros métodos. E sobre opressor e oprimido, sim, nós todos somos opressores e oprimidos, mas a gente tem que também localizar o perigo disso. O perigo disso é tirar o conceito de opressão. Quando a gente diz que todo mundo é opressor e oprimido, a gente tira a importância da opressão. Então, é evidente que em algumas situações... Por exemplo, vou dar um exemplo. Sei lá. O trabalhador é oprimido pelo patrão. Ele chega em casa e dá porrada na mulher dele. Então, ele, quando dá porrada na mulher dele, naquele momento ele está numa situação de opressor. E a mulher dele é oprimida. Isso não tira ele do lugar de oprimido como trabalhador. Entende? Isso não tira ele do lugar e nem tira a legitimidade da luta que ele está fazendo em relação ao patrão, pelos direitos trabalhistas. Entende? E também porque até essa luta de ser explorado, de ser... O patriarcado promete a todos os homens um lugar de poder. Só que não dá, né? Porque o patriarcado mente para os homens. É que os homens não se dão conta disso. O dia que os homens descobrirem que o patriarcado mente para eles, eles mesmos vão querer mudar o patriarcado. Porque o patriarcado promete um privilégio para os homens, promete o poder para os homens, mas fica na mão dos patriarcas. Os babacas não entendem que quem tem o poder... É claro que vocês que estão aqui não, né? Mas quem tem o poder são os patriarcas. Não são todos os homens, né? A maioria dos homens não tem poder. Então, ele chega em casa com aquela frustração, aquela promessa não cumprida e dá na cara da mulher, ou do cachorro, ou do vizinho, de alguém. Porque ele tem essa promessa patriarcal de que ele tem poder, né? E sobre quem que ele tem o poder? Ele tem o poder sobre quem está lá na casa dele, né? Que ele acha que pode colocar o poder dele em prática, né? Então, a gente, sim, tem esses lados, mas a gente tem que estar muito focado como é que a gente analisa isso, tá? Para a gente não minimizar a opressão. E a busca por concretizar a abstração é muito importante. Eu acho que é um trabalho intelectual, estético. A abstração é o conceito, só que um conceito não se faz no ar. Especialmente quem está no mundo acadêmico envolto de conceitos tende a, talvez até quando está lá com os seus conceitos, achar que aquilo não é concretizado. Aquilo existe, aquilo é palpável, né? Quando a gente está estudando os feminismos, todas as teorias, o patriarcado, o machismo, tem milhares de teorias. Só que aquelas teorias foram construídas em cima da realidade. Elas não foram construídas em cima do nada, né? As pessoas observam o real e fazem suas análises, comparam um com o outro e concluem alguma coisa, escrevem essa coisa e trazem essa coisa. Essa coisa vira uma abstração, vira um conceito. Só que esse conceito não veio do ar. Ele não veio do nada, né? Ele está conectado. Eu acho que a grande sacada é quando a gente consegue trazer fatos para a análise também, né? Quando a gente vai transformar essas coisas em fatos, né? O capitalismo é uma abstração, é um conceito que está concretizado em fatos reais, né? Por exemplo, quando um cara da área da economia fala, especialmente quando ele é político, ele sempre procura as palavras mais, que afastam mais a compreensão. A gente ouve um discurso sobre economia, sobre crise econômica, e a gente tem a certeza que a gente é estúpido, idiota e burro, porque não consegue entender, né? Porque ele faz questão de tornar aquele negócio o mais distante possível da nossa compreensão, né? Mas, pô, o Bertolt Brecht já dizia que o pãozinho da padaria é conectado com o parlamento, né? Quem decide o preço do pãozinho da padaria não é o padeiro, né? É o parlamentar, que está no Congresso Nacional. Pode parecer que o pãozinho da padaria não tem nada a ver com o Congresso Nacional. A gente só para e passa pela padaria, sente o cheiro, nem a padaria, supermercado, né? A gente sente o cheiro do pãozinho e não conecta o pãozinho com o processo de importação e exportação de trigo, né? E nem com as políticas públicas de produção de trigo ou mão santo, onde se produz como se... A gente não conecta, mas está conectado, né? E aí o nosso trabalho seria... A concretização da abstração é conectar, né? É falar que é isso, o pãozinho da padaria. Ele faz parte da política do seu dia a dia. Agora, o teatro oprimido, para mim, é uma influência muito grande para mim como artista, né? Porque é como eu vejo, como eu vejo o mundo, né? Então, por exemplo, eu vou lá fazer a Filomena, no Vida Invisível, e o Karim me dá o roteiro. Só que quando eu leio o roteiro, eu leio com os olhos de ativista, feminista, antirracista, praticante das oprimidas. Então, eu falo para ele, porra, cara, isso é racista para cacete isso aqui. Aí ele fala assim, você acha? Pô, eu acho não, estou lendo. Estou lendo. A Filomena, ela não é descrita como pessoa. A Filomena, quando eu li o primeiro roteiro, a descrição dela era a descrição da Guida. A Guida é a moça de classe média que vai morar na casa dela. De favor! E, mesmo assim, a descrição era a descrição... Ah, a melhor amiga da Guida, que a Guida vai para a casa dela, e a Guida aprende as coisas com ela, e a Guida não sei o quê. Então, a Guida era uma pessoa, e a Filomena era uma abstração, era uma serviçal dos objetivos da Guida. Entendeu? Então, eu falei assim, não sei interpretar essa pessoa que não existe. Eu não aprendi. Para interpretar, tem que saber quem é essa pessoa, como é que ela é, que cara ela tem, né? E depois fui ler o livro da Marta Batalha. Você leu o livro depois? Porque o Carino não deixou a gente ler o livro na época do... Aí eu peguei o livro, né? Peguei... É um racismo. É um racismo de matar. Porque você imagina, você está contando a história de família de classe média branca, portuguesa, dos anos 50, e tem uma personagem preta, como é que não vai ser racista, né? Aí a Filomena, também no roteiro, ela colecionava peruca, ela usava peruca. Aí eu falei assim, pô, Carinho, interessante, interessante. Só que esse filme vai passar em 2019, com as mulheres pretas assumindo seus cabelos. se você realmente quer botar uma personagem preta que usa peruca, você vai encarar essa discussão? Porque tem uma discussão aí, pô. Todo mundo agora... O cabelo é uma questão política. A gente vai realmente botar... Ah, ela vive nos anos 50. É, mas o filme vai passar em 2019, né? E aí tem toda... A discussão vai ser outra. Então, acho que essa coisa do teatro oprimido, o teatro oprimido, quando a gente começa a fazer, é um vírus, né? É uma coisa insuportável. Você abre os seus olhos. E, a partir do momento que você abre os seus olhos, você vê. É uma merda. Não tem retorno, entendeu? Você vê. E você vendo, você vê. E você não consegue mais fingir que não viu, entendeu? Então, por exemplo, fingir que não viu... Nós, por exemplo, ainda mais na área da cultura, né? Imagina uma pessoa preta, ela tem que fingir que não viu muita coisa, até ela fazer a carreira dela. Fingir que não percebeu, fingir que não sei o quê. E aí é um problema para quem fechar o oprimido. Porque o olho está aberto. Você tem que fingir para você muito profundamente, né? E aí complica. Então, acho que quando falo isso, por exemplo, para mim é... Em todos os lugares que eu estou, essa forma de criar está presente. Essa forma de criar é sempre reflexiva, né? E eu tive muita sorte, por exemplo, porque o Carinha é um cara sensacional, um cara inteligente, né? É muito bom lidar com pessoas inteligentes, porque as pessoas inteligentes não ficam magoadas porque você falou uma coisa. Elas ficam interessadas, elas querem desenvolver o discurso, né? Então, por exemplo, nesse filme, tinha muita gente falando assim, ah, porque é um filme feminista, porque não sei o quê. Eu falei, Carinha, não fala isso, que isso vai dar merda. Fala que você fez um filme antimachista, que está muito bonito, antipatriarcal. Isso não vai funcionar, entendeu? Um homem branco fazendo um filme desse tema e dizendo que é um filme feminista, né? Entendeu? Então, essas coisas que a gente está muito atento, porque a gente está de olho aberto, de ouvido aberto também para escutar, né? Então, acho que é isso. Para mim, é assim. Para mim, essa coisa, a teoria da práxis, a teoria não pode se desvincular da práxis. Para mim, é complementar. E, também, a atuação não pode ser que aqui eu sou uma coisa e lá eu sou outra, né? Claro que, como atriz, eu vou ser uma personagem, mas, naquele ambiente, esse meu olhar até atrapalha um pouquinho, na verdade. Eita! Eita, eita! Nossa! Caramba! Depois que você vai achar do oprimido, é uma merda. Aí, não tem mais como você fingir que não está vendo. Já anotei para escrever em algum lugar, dando as devidas autorias exatas, claro. A gente tem... Bom, a gente está, assim, caminhando já para o finalzinho, né? Do... Desse encontro hoje aqui, super bacana. E aí, é... A gente tem escrito ainda o Caixa. E aí, assim, queria... Vou pedir para o Caixa fazer a pergunta dele. E aí, quem ainda não fez, que quiser fazer a sua pergunta, depois do Caixa, é o momento de se manifestar. Tá bom? Porque a gente já está, assim, já caminhando para o nosso encerramento, tá? Então, vocês coloquem aqui no chat quem vai querer fazer alguma fala, quem ainda não falou. E, depois do Caixa, pode fazer a sua fala. Por favor, Caixa. Oi, Bárbara. Então, pensando assim, né? O Boal, no início lá da ideia do teatro oprimido, falava que todo mundo podia ser artista. E aí, com a estética do oprimido, poderia ser ator, ator, atriz, né? E com a estética do oprimido, isso amplia para que todo mundo pode ser artista, experimentar de forma sensível os canais estéticos da palavra, da imagem, do som, né? Então, queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre essa metodologia, que, para mim, é tão potente de usar o teatro, mas não só o teatro, usar a linguagem de artes plásticas, da sonoridade. Então, eu percebo como uma metodologia completa e como está sendo encarar isso nesse modelo virtual, nessa pandemia, né? Tenho muito pensado nesse teatro que já nasce cinema, porque a gente já faz o exercício, já está sendo gravado e rapidamente pode ser editado e virou um conteúdo audiovisual de presença. Então, se puder decorrer um pouco mais sobre essa metodologia que é tão completa e tão potente, né? Eu agradeço. E aí, na sequência, a gente tem Tatiana Henrique e Alessandra Conceição. Bom dia, Bárbara Torres. Nossa, muita coisa, né? Você vai falando e vai abrindo as conexões aqui. Na verdade, a minha pergunta é mais uma curiosidade, porque você está em Berlim, inclusive. Eu, recentemente, que eu digo 2020, do início de 2020 para cá, tive contato com uma poetisa que me instigou a fazer trabalhos também, chamada Maiaín, e a história dela foi muito interessante para mim, porque me revelou o mundo. Essas diferenças e semelhanças que você falava, né? Pensando a partir da palavra interseccionalidade, enfim, todos esses cruzamentos e como é o cotidiano, os enfrentamentos das mulheres negras na Alemanha, encontro delas com a Audre Lorde, como é que esse movimento continua aí. Então, na verdade, a minha pergunta para ti seria, em relação a isso, como é que hoje em dia, nessa tomada da extrema-direita, mundialmente falando, como é que você percebe essa questão, esse lugar, essa ambiência das mulheres afro-alemãs? Aí, como é que continua essa tomada de construção de conceitos, inclusive, porque era uma tomada de autoconsciência, de conceituação, a partir de como elas se viam, a partir dos anos 90 para cá. Então, acredito que muita coisa já se transformou, porque a Maiaín já voltou à massa de origem, a Audre Lorde também. Então, como é que é isso? Como é que é esse pensamento? Como é que está essa movimentação, essa ação hoje em dia? Está bem? Obrigada. Alessandro? Bom dia a todas, todos, todos. A Bárbara perguntava em relação também à opressão, nesse sentido. Você falando, eu estava pensando aqui, como é que a gente vai, às vezes, digamos assim, colecionando opressões. Então, você é uma mulher favelada, urbana, não sei como seria isso, mulher negra, brasileira, latino-americana, e aí você foi para morar em outro país, migrante, essa identidade migrante. E aí, agora me vê essa curiosidade, né? Como é que é para você ter mais essa identidade racial de migrante, mas no contexto que você tem, sendo uma pessoa pesquisadora e que fundou uma instituição como a Coringa? Como é que é para você colecionar mais essa identidade racial, mulher, migrante, mais nesse contexto que você tem? Como é que gostaria de ouvir um pouco mais de você nesse sentido? Ah, então, vamos... Três perguntas super interessantes. Acho que, Cachalote, nessa coisa que o Boal sempre falou, que toda pessoa pode ser artista, todo mundo pode ser ator, até os atores, que até muitos artistas ficaram muito ofendidos, em vez de ficar lisonjeado, ficaram ofendidos. Mas, na verdade, o que o Boal sempre quis dizer é que todas as pessoas têm essa potencialidade, a potencialidade de criar. Todo mundo é ser criador. Basta olhar as crianças. A gente desaprende a criar. A sociedade corta as asas. A nossa educação é a educação de desalfabetizar esteticamente. Porque olha a criança, a criança está criando o tempo todo. Cria personagem, atua, faz escultura, desenha. A criança não para de criar. Entra na escola, começa o processo de podar. Começa a podar, 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 podar. Isso é o que acontece. Então, na verdade, o que a gente fala no Teatro Oprimido é que a expressão estética é um direito humano fundamental. Não importa se a pessoa vai usar aquilo profissionalmente ou não. Usar profissionalmente é outro papo aí, que a pessoa tem que fazer algum estudo especial, se dedicar a mais. Qualquer pessoa, em qualquer profissão, precisa se aprofundar. Mas todo ser humano necessita tem um direito humano fundamental. Todo mundo pode ser poeta. Basta começar a escrever, a botar para fora seu sentimento. Agora, nem todo mundo vai publicar livros de poesia. Mas, porra, você não pode tirar o direito de alguém de ser poeta, de criar os seus poemas, de mandar para o seu parceiro, sua parceira, para as amigas. Entende? Ler, sei lá, onde quer. Não importa. Nem todo mundo vai virar profissional, mas todo mundo tem o direito de saber que é criativo. E isso é muita potência. Quando uma pessoa... Quando a gente, às vezes, vai trabalhar com pessoas da comunidade, a gente fala assim, vamos escrever um poema. E a pessoa fala, não, não sei escrever, não sei, não sei. Quando a pessoa escreve, aquilo dá um salto na vida dela, na autoestima dela, entendeu? Em tudo, no amor, na vida, na luz. Aquilo é um... A pessoa tem uma felicidade. É igual aqui, quando a gente trabalha com teatro também, sempre tem muita pintura. Ah, fulano escreveu, então pinta o que ele escreveu. Entende? Aquela felicidade das pessoas pensar, pô, eu já tinha... Estava convencida que eu não podia. Então, o negócio do sistema de educação da gente, a gente fala, pô, a escola... Claro, a escola. Mas claro que a escola é uma das instituições que prepara a gente para se adaptar para a sociedade que existe. Não prepara a gente para transformar a sociedade. São poucas, infelizmente, as escolas ou as experiências escolares que a gente tem, nós, pelo menos pessoas negras e negras, ainda é pior, né? Porque realmente a escola é o trauma, o lugar do trauma. Tem pessoa que vai lembrar da escola é lembrar de trauma atrás de trauma, é o lugar do trauma. Mas é o lugar que você aprende a se adaptar, não aprende a transformar. E aprende a ser podado, aprende a ser menos, né? Toda a sua criatividade. Eu que fui professora de escola pública, nossa, eu me lembro uma vez, encontrei uma ex-aluna que na primeira série usava construtivismo para alfabetização. Então, as crianças escreviam livremente. A gente não corrigia texto. O que a gente fazia era ler junto para a gente descobrir onde a gente podia transformar, o que estava ali, como seria melhor falado, coisas assim. Quando eu cheguei na mesma escola, na quarta série, que eu aí era de uma equipe multidisciplinar, essa menina não escrevia nem meia lauda, nem escrevia redações bem pequenas para não ser corrigida. Uma menina que aos sete anos escrevia três páginas de coisas interessantes, né? Então, eu acompanhei muitas crianças e eu vi como é a involução dessas pessoas, porque tem que corrigir, tem que escrever certo, né? Antes de aprender a escrever, tem que aprender a escrever, levar aquele monte de vermelho que dá um desânimo, né? De seguir escrevendo. Então, acho que o que a gente está falando é a gente estar lutando pelo direito humano fundamental, o direito à expressão estética. Toda pessoa tem que ter direito... Tinha que ser obrigação que a gente, nas escolas, pudesse se expressar por todas as formas. Entende? Escrever, sim. Você pode ser poeta, sim. Você pode fazer escultura. A gente faz um monte de escultura, pega um monte de lixo e fala assim, vamos fazer uma escultura com esse lixo. Vamos sentir a felicidade de criar uma forma a partir da nossa coletividade. Isso é muito fundamental, né? Isso é terapêutico, isso é maravilhoso. Então, é sobre isso. E agora, na pandemia, a gente tem feito muita pesquisa, assim, nesse mundo virtual, que eu não sei, Cachalotes, a gente pode chamar de cinema. Eu acho que a gente ainda não tem a palavra. Na minha percepção, eu vejo a pessoa fazendo teatro no Zoom. Para mim, não é teatro, mas é teatro também, né? Tem elementos do teatro. Mas não é cinema, porque cinema é outra linguagem. Mas também não é televisão, porque televisão é outra linguagem. Também não é vídeo performance, porque vídeo performance é outra linguagem. Então, que porra é essa? A gente não sabe. Entende? É uma coisa que a pandemia... É o teatro da pandemia, não sei. A gente vai ter que... A gente ainda não tem nome para nomear. Eu acho que é alguma coisa que a gente está criando. O conceito de cinema é diferente. Mas é interessante isso. A gente está começando a atuar e já está gravado. Hum, ok. Já ficou gravado, já edita. É um negócio bem diferente. Bem diferente. Mas acho que a gente tem que nomear. A gente tem que criar esse nome. E esse nome é outro. É o nome que a gente ainda precisa criar para nomear. Bom, sobre a galera afro-deute aqui em Berlim, eu trabalho muito aqui, tentei fazer muito um grupo de mulheres negras aqui, até fiz um grupo de mulheres negras, e trabalhei com uma galera afro-deute, só mulheres, e tinha uma discussão muito grande para fazer, por exemplo, o Teatro Fórum. Elas tinham muito pânico de fazer alguma coisa que fosse para perguntar para a plateia, porque a maioria da plateia é branca, né? Então, assim, como é que colocar uma questão e você vai dialogar com essa plateia, né? E eu vejo muita... Tem muita crise de identidade. Muita crise de identidade. Crises bem pesadas, eu vejo. Às vezes... Que também não é fácil para quem não entende. A gente não tem tantos grupos que é tão misto, entende? Por exemplo, eu trabalhei aqui com alguns jovens autores, né? Que são filhos migrantes e tal. E as meninas negras que eu trabalhei, e rapazes negros também, só conheci uma mãe branca. Então, tem uma história de uma... Por exemplo, uma das pessoas que todo o trabalho era assim, tipo, muita raiva da mãe, né? Muita raiva da mãe que nunca soube lidar com o cabelo dela, nunca... Ela nunca soube a outra parte da história dela. Aí tem um pai, o pai moçambicano, que teve uma época aqui que tinha com o negócio da Alemanha, Berlim Oriental, né? Os moçambicanos também eram socialistas. Vinha trabalhar aqui. Ou da galera dos Estados Unidos também, né? Os soldados, que depois da guerra aqui, a ocupação... Então, tem muita gente que é filho do pai negro que foi embora, né? E a galera até volta para tentar conectar, tentar achar essa raiz, tentar achar esse lugar, né? Essa coisa invisível, né? É bastante complexo, eu vejo. Tem bastante complexidade, não é fácil. E não é à toa que, quando a Odre Lorde chegou aqui, falaram assim, pô, vocês não têm organização? Vocês não se juntam? Esse juntar é difícil, entendeu? Não é como nos Estados Unidos que tem. Ela veio de uma experiência, pô, galera preta se juntava para fazer coisas. Aqui tem uma distância, tem um tempo. Imagina você ser criado numa família branca, por exemplo, e você descobrir que é preto, entende? Que você não é branco. Aí, o dia que você passa alguém preto e você vê que você não é branco, você é igual àquela outra pessoa lá preta. Tem muita complexidade. Acho que, por exemplo, a Miami é um exemplo desse. Como é difícil lidar com essa complexidade. não é nada fácil. E, agora, com a situação da direita, os nazistas ganhando muito espaço realmente no parlamento de alguns lugares, a gente está aí na expectativa das próximas eleições. Mas é complexo, bastante complexo. Eu acompanho um pouco mais no entorno. Não estou dentro. Agora mesmo tenho um colega que trabalhou comigo, que é um ator, e ele é também um afro-deute. Ele está indo para o Mali. O pai dele é de lá. Ele também não conhece. E vai tentar se conectar. Mas eu já estava quase dizendo para ele que não vai. Mas claro que a pessoa tem que ir. Para se conectar com alguma coisa que não sabe nem o idioma. É super complexo. O hino para o Alê, já encerrando aí, esse acúmulo de opressões é verdade. Uma pessoa preta está sempre acumulando opressão, até quando ela não quer. Mas, no meu caso, é muito interessante. Porque o que acontece comigo? Como eu estou numa situação em que sou uma pessoa que dirige uma instituição, criei uma instituição aqui em Berlim, dirijo essa instituição. As pessoas vêm estudar comigo. As pessoas vêm de fora para fazer curso aqui, para estudar comigo. E é interessante pensar como é que, quando estou em um ambiente de pessoas brancas, tem sempre uma tentativa de invisibilizar a minha negritude. É como se fosse assim, você está aqui... Não, mas não importa se é negro, se não é negro. Tem uma coisa de invisibilizar a negritude. É uma coisa louca. E, às vezes, vou no Brasil e estou em um ambiente assim também, mesmo no ambiente do teatro oprimido, por exemplo. Hoje, essa semana, falei com várias pessoas que estão fazendo mestrado ou doutorado baseado nos meus livros. Não tem nenhuma universidade que use meus livros, que adote meu livro. Nenhuma dessas pessoas estuda o meu livro na universidade. Agora, esse livro aqui está estudado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. No mundo do teatro oprimido, por exemplo, também tem uma super tentativa de invisibilização. Entende? Eu sempre me pergunto, se eu fosse um homem branco, seria como? Seria completamente diferente. Ser uma mulher preta é uma luta constante, uma luta constante contra essa tentativa de invisibilizar. E você nem pode fazer nada, porque a pessoa te invisibiliza mesmo. Então, pronto. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a sua parte, mas você não vai fazer uma coisa contra a outra. Aí, no Brasil, por exemplo, outro dia eu estava vendo na página do Instituto Augusto Boal, tinha uma super festa para um artigo de uma pessoa, que deve ser um artigo bom, mas era um artigo. Eu lancei três livros, eles nunca botaram lá. Ai, essa moça lançou um livro. Entendeu? Então, o que você vai fazer? A fazer assim... Ai, ei, vou protestar. Não vou fazer... Você faz a sua parte. Mas é o que você falou, é uma constante, é sempre, é muito. Então, é um negócio muito pesado. E claro que você... Por exemplo, aqui, quando eu trabalho, eu não trabalho em alemão, por exemplo. Eu não dou esse mole para os alemães, porque aqui, por exemplo, se você não fala um alemão super show de bola, você não é... Entendeu? Aí se confunde com a sua inteligência. Você usar no dia a dia, tudo bem. Mas aqui é... Eu acho que... Não sei se no Brasil é assim, mas aqui é bem pesado. Então, por exemplo, eu, a Grada Quilomba, outras pessoas, quando vão fazer palestra, fazem inglês. Não é que não saiba falar alemão. Então, agora você aí se organiza para entender inglês, tá bom? Então, aí a gente convida para um outro campo, entende? Onde a gente vai estar no mesmo nível de... A gente vai estar horizontal, né? A gente não vai criar uma hierarquia. Mas é muita armadilha, realmente. É muita armadilha sempre para estar encarando. Foi isso, gente. Abrei. Foi super bom... Eu estou fechada, não? Estou aqui. Estou bem. A gente te ouvindo. Foi super bom. Foi muito bacana. Mais uma vez, a gente pode aprender um pouco, né? Refletir um pouco dessas... Das questões que você trouxe para a gente. É... E eu queria saber se você ainda queria falar alguma coisa para a gente poder fechar. Ainda faltam dois minutinhos. Ah, bom. Quero... Para poder fechar, então, quero agradecer aqui a presença de todo mundo que pôde estar com a gente, que pôde colaborar aqui com esse encontro. Mais uma vez, agradeço também pelo convite de ter podido participar aqui como mediadora desse encontro. E... É isso. Usem máscara e lavem as mãos sempre que possível. É... Cuidem e... A gente precisa vencer o Bolsonaro. A gente precisa estar vivo e com saúde. Vencer o Bolsonaro. Isso é a coisa. A gente precisa tirar esse país desse lugar. Tá bom, gente. Boa sorte. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Obrigada a todos e todas presentes. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.